A história do grupo 3Bond começou na cidade de Tóquio em 1955, quando o Sr. Osamu Ukumori, parado em um semáforo, avistou um carro que apresentava vazamento de óleo. A partir desse dia, nasce o primeiro produto da 3Bond, a junta líquida. Atualmente, o grupo está presente em 25 países, desenvolvendo uma variedade de produtos. No Brasil, está presente desde 1974, na cidade de Diadema, São Paulo, atendendo todo o território nacional, além dos demais países da América do Sul. Tendo como missão servir e satisfazer seus clientes de acordo com as suas necessidades, a 3Bond se dedica em oferecer produtos e soluções de qualidade, desenvolvidos com o melhor da tecnologia japonesa, e atendendo diferentes aplicações e segmentos de mercado. A constante preocupação com os seus consumidores e dedicação na qualidade de seus produtos fez com que a 3Bond conquistasse as mais importantes certificações. 3Bond, criando o nosso futuro através de uma simples gota. 3Bond, criando o nosso futuro através do nosso futuro através do nosso futuro.